Particularmente, eu não sou a favor desse corte da horizontal, porque ele pode comprometer ali o nervo laríngeo recorrente. Com o corte na vertical, você já tem acesso às estruturas, certo? E aí depois você pode vir com a Kelly e dar uma expandida, tá? Horizontalmente, mas a Kelly não vai cortar, ela vai divulsionar. Então a chance de pegar nervo é mais baixa. Porém, às vezes ali no desespero, né, pra salvar a vida do paciente, não tem jeito. Fala pessoal, vamos ver aqui um vídeo de uma cricotireoidostomia. Primeira vez que eu tô vendo esse vídeo, tá? Então, o que é que a gente tá observando aqui? Estamos num ambiente de centro cirúrgico, provavelmente aqui em cima é um anestesista, e ele tá ventilando a paciente com o ambu, certo? Ambu e máscara, ó, tá ventilando aqui, ó. Fez uma incisão, a paciente já tá posicionada. Eu acho que é uma paciente feminino, tá? Eles já posicionaram a paciente na posição de extensão, e eles fizeram agora um corte com o bisturi na vertical. Será que ele vai fazer uma cricotireoidostomia cirúrgica ou por punção? Não sei, vamos avaliar. Fez um corte na vertical. E fez um horizontal também. Ó, já colocou o dedo. Buge. Passou o buge. O buge impactou. Olha só. O buge desce, ó. Impactou. E você vê que tá fazendo um barulho agora, né? Por quê? Porque ele tá fazendo a ventilação manual, e o ar tá escapando aqui por esse buraco que ele fez. Passou o tubo. Tirou o buge. E agora ele vai insuflar o cuff. E pronto. A paciente tá com a via aérea garantida. Olha só, pessoal. Esse procedimento durou 31 segundos. O procedimento desde quando ele começou. Agora a gente não levou em conta aqui o tempo de pegar o material, né? Que às vezes demora. Então, vamos ver mais uma vez. E acompanhando agora no passo a passo. Fala, meus amigos e minhas amigas. Interrompendo aqui rapidinho o seu vídeo, eu quero dar um lembrete aqui pra você que gostaria de ter mais contato comigo. Recebo muitas mensagens. Poxa, Tiagão, queria lhe acompanhar, né? Queria participar mais das suas atividades. A melhor forma de você fazer isso é fazendo um curso comigo, fazendo uma das nossas pós-graduações, ou então até comprando um dos nossos livros. Todos os meus livros eu escrevo do começo até o final, certo? Então a gente tem uma série de materiais pra você expandir o seu cérebro. Maravilha? Lá embaixo tem um link pra você acessar e tem o QR Code também aqui durante o vídeo. Fechado? Vamos voltar ao vídeo e um abraço. Valeu! Em primeiro lugar, ele palpou. Antes de tudo, né? Essa paciente é uma paciente magra, certo? E eu estou em dúvida se é um caso real ou se é uma paciente cadáver. Não dá pra saber muito bem. Vamos avaliar. Mas ele já palpou aqui a membrana cricotireóidea. Então eu quero que você em casa agora faça a palpação da sua própria membrana cricotireóidea. Olha só. Nos homens é mais fácil, né? Você tem aqui a tireóide. Se você pegar dos lados aqui, tem a tireóide. Tem o pomo de Adão, que fica mais ou menos aqui nessa região, a protuberância. E depois, se você descer, você vai sentir que tem um buraquinho aqui. O pomo de Adão, na verdade, o meu pomo de Adão é aqui em cima. Se você sentir, cartilagem tireóidea vai descendo. E aí chega o momento que tem um buraquinho aqui. É nesse orifício, que é a membrana cricotireóidea, que a gente vai fazer a incisão. Aqui pra baixo, é a traqueia, certo? Se você passar a sua mão aqui no seu próprio pescoço, você vai ver que aqui existe uma estrutura, mas é uma estrutura menor. É a traqueia. Se você for subindo, você vai sentir que aqui temos a tireóide, os anéis cartilaginosos. Na verdade, o escudo da tireóide. E logo abaixo aqui tem um buraquinho que você vai fazer a palpação. Seria onde? Seria essa incisão aí pelo bisturí. Seria aqui, ó. Em mim seria nessa região aqui, certo? Nessa região centralizada. Qual que é o grande problema? Nem todo paciente é magrinho, né? Igual nesse vídeo aqui. Nem todo paciente teria essa facilidade. E na verdade, a maioria dos pacientes são pacientes obesos. Eu acho que isso aqui é um cadáver, tá, pessoal? Porque eles já colocaram duas câmeras aqui. Uma de frente, uma de lado. Eu acho que isso aqui é apenas uma simulação. Mas tudo bem. Primeiro, ele fez um corte na vertical, certo? Aí ele fez um corte na horizontal. Particularmente, eu não sou a favor desse corte da horizontal. Porque ele pode comprometer ali o nervo laríngeo recorrente. Com o corte na vertical, você já tem acesso às estruturas, certo? E aí depois você pode vir com a Kelly e dar uma expandida, tá? Horizontalmente. Mas a Kelly não vai cortar. Ela vai divuncionar. Então, a chance de pegar nervo é mais baixa. Porém, às vezes ali no desespero, né? Para salvar a vida do paciente. Não tem jeito. Mas só com a experiência que eu tenho, né? E de ensinar outros colegas. Só o corte da vertical já é suficiente. Aí ele colocou o bujo. Uma etapa muito importante, pessoal. Essa de colocar o dedo, tá? Essa de colocar o dedo é muito importante. Para você ter certeza que está na traqueta da paciente. Ah, na verdade, ele não está nem ventilando com máscara não, viu? Ele passou uma máscara laríngea. Não está com máscara facial, não. Está com máscara laríngea. Está expandindo bem. Olha a diferença, pessoal. Olha o tórax dela, ó. Na máscara laríngea, não estava expandindo quase nada. Na verdade, eu não estou vendo quase nenhuma expansão aqui. Mas, assim, será que é uma situação real, né? Porque esse médico aqui, ele está tão calmo. Se fosse uma situação de emergência, as coisas estariam mais corridas aqui. E aí, olha a diferença da expansão quando ele conecta o tubo. Insuflou o cuff. Conectou. Olha o tórax dela aqui, ó. Olha a diferença. Expandindo bem mais. Vamos ver na lateral agora. Palpou. Fez a incisão. Olha o tamanho da incisão. Ele fez uma incisão gigantesca aqui. Nossa senhora, ele está fazendo aqui na traqueia. Está correto, está correto. Porque o prestoço da paciente é longo. Cuidado para não fazerem aqui embaixo, tá, pessoal? Olha a diferença da expansão agora. Então, é um caso... Sim, aí a gente vai falar quando que nós vamos fazer essa técnica. Imagina que você está em uma situação de intubação orotraqueal. E aí, você não conseguiu fazer a intubação desse paciente. Quando você percebe que a intubação não teve sucesso, você vai olhar para o monitor, tem um monitor aqui, uma televisão, e você vai ver a saturação do paciente. O paciente está com uma boa saturação? Sim. Beleza, você pode fazer uma nova tentativa de intubação orotraqueal. O paciente está desaturando? Você irá progredir para a ventilação com máscara. Iambu, falha na intubação, ventilação com máscara. Iambu, beleza. Você tentou fazer a ventilação com máscara Iambu e não deu certo. Ou seja, você tem que partir para o próximo passo, que é a máscara laríngea. Que era o que a paciente estava lá no vídeo que a gente viu. Então, aqui agora, intubação orotraqueal, falhou. Ventilação com máscara facial Iambu, falhou. Máscara laríngea. E aí, caso a máscara laríngea não dê certo, você finalmente vai partir para a cricotireoidostomia, que foi esse procedimento que nós vimos agora. Então, a cricotireoidostomia pode ser uma cricotireoidostomia cirúrgica ou uma cricotireoidostomia por punção, que é feito com o gelco. A cirúrgica é a melhor em termos de dar ventilação. Por quê? Você vai colocar um tubo na traqueia da paciente através da membrana cricotireoide, que a gente fez a palpação. Porém, às vezes você tem medo, não tem habilidade, nunca fez na vida. Poucas pessoas fizeram. No nosso curso de intubação em cadáveres, a gente faz muito esse procedimento, certo? É um curso que é feito duas vezes ao ano aqui em São Paulo. E os alunos saem fera no curso de intubação em cadáveres. Então, se você tem interesse, fica a dica aí para você melhorar essa habilidade, tá? Então, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal. Grande abraço e até a próxima. Valeu!